Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Legend, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, eu trago aqui pra vocês um vídeo muito da hora de como jogar jogos de Playstation 2 no Android, galera, é isso mesmo. Pois já vai deixando seu like no começo do vídeo, meta de 20 likes aqui pra esse vídeo. E galera, eu estou jogando aqui Metal Slug no Android, rodando lisinho, é que não roda tão liso, mas roda um pouquinho, né? É que tem alguns lags em alguns jogos que você baixa nesse emulador. Esse emulador se chama PPSSPP, tem a versão normal e a versão gold. Eu não sei o que tem muito de comparação entre as duas, entre a normal e a gold, né? Mas eu baixo qualquer um dos emuladores. Esse emulador galera, não vou dizer que isso é tanto tempo atrás, mas na primeira vez aqui que eu comecei a jogar nesse emulador, eu gostei muito mesmo. Na internet você encontra, né? Na Play Store mesmo, ele tem a versão normal e a versão gold. A versão gold, ela infelizmente é paga. Mas em alguns aplicativos de baixar outros apps de graça, você pode baixar o gold. Só que eu não sei tanto entre a comparação do gold e o normal, tá? Vocês estão vendo, na verdade, que eu estou jogando Metal Slope, né? E tem esses botões aqui na tela. E, pra falar a verdade, já vou deixar aí na tela os jogos que não vão rodar, né? Pra vocês, pelo menos, não tirarem dúvidas aí nos comentários, né? A Legend vai rodar aquele jogo? A Legend vai rodar aquele outro jogo? Bom, eles já estão vendo os que não vão rodar. Não vou dar tanta certeza se algum desses não vão rodar, né? Mas, os únicos que eu já tentei baixar nesse emulador, né? Não vou rodar GTA, Sandras e Bully, galera. Isso mesmo, não vai rodar Bully. Pois, roda algumas cópias de GTA sim, né? Já testei, roda de boa. Tipo, GTA Vice City, o outro GTA que eu esqueci o nome. Mas, roda. E agora, eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar jogos nesse emulador muito bom de Playstation 2. Bom, galera, eu voltei aqui, ó. Vocês vão precisar do Quattro Charity e do PPSSPP Gold, que é onde você vai jogar os jogos, né? De Playstation. Primeiramente, você vai entrar no Quattro Charity. Aí, começa a atualização um pouco atualizada. É, atualizar. Vocês vão vir aqui, ó. Vai ter essas abas. Quando você for entrar, você faz essa conta lá. Vocês vão vir aqui em... Nessa pastinha aqui, onde a sequinha tá aparecendo. Aí, vocês vão clicar nessa lupa, onde outra sequinha tá aparecendo. Clica ali. Aí, vocês vão pesquisar CSO. De letra minúscula. Você vai apertar nessa lupa aqui do seu teclado, que já vem de fábrica. Aí, vai dar esse errinho, né? Nenhum resultado encontrado. Aí, você vai clicar, né? Aqui é onde a sequinha tá aparecendo de novo. Explore em Quattro Charity. Aqui, ó. Vai ter várias coisas. Vários CDs aqui. Agora, alguns jogos pegam. Alguns baixam. Só que não pega, tá? Os únicos que eu vou é... Falar pra vocês aqui que roda. Não é todos que eu falo, né, mãe? De alguns roda. Mortal Kombat. PES, né? Tem Dragon Ball. FIFA. Os Sims Sims ainda não testei, mas eu vou deixar do mesmo jeito. Final Fantasy, eu acho que não roda. Batman, com certeza, deve rodar, né? E Toy Story 3, lógico que vai rodar. Tá. Eu vou escolher... O Toy Story 3. Ah, e lembrando que também roda a The King, galera. Já joguei. É muito bom. Eu vou baixar. Vou tentar jogar o Toy Story 3, né? Aí, ó. Você vai clicar aqui onde a sequinha tá aparecendo. Clica aí. Clica em cima. No jogo que você quer. Depois, você vai clicar aqui nesse negócio de baixar, aonde a sequinha tá aparecendo de novo. Tá. Aí, vai tá baixando, galera. Aí, você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Dependendo da sua internet, o jogo baixa rapidinho, né? É que eu não sei se tá muito grande, ó. É... 157.0 MB. Ó, não é grande. Tá baixando até rapidinho. Aí, galera. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Clicou ali. Vocês vão ter que esperar o jogo baixar completamente. Assim que baixar, você não vai precisar ir lá numa pasta, extrair o jogo, nada disso. Assim que baixar, você vai entrar no PPSSPP. Vai entrar numa pasta Download. E lá vai tá o jogo. Já vai direto pra lá. Né? Eu pensei que precisava, tipo, pegar esse jogo, mover pra pasta PPSSPP Gold. Né? Pensei que precisava desse trabalho todo. Mas se você baixar, entrar lá na pasta Download do próprio aplicativo. Pronto. Tá lá. Bom, galera. Eu, infelizmente, vou ter que esperar o jogo baixar aqui. Tá? Se esse não pegar lá no PPSSPP, né? Eu vou vir aqui e tentar baixar outro jogo pra vocês verem como que se baixa. Então, quando o jogo já estiver baixado, eu volto. Dois mil anos depois. Bom, galera. Finalmente, depois de dois mil anos, o jogo baixou. Né? Depois disso, vai aparecer essa telinha aqui, ó. Aí vocês não vão clicar em abrir. Você vai simplesmente sair do CotSharry. Vindo PPSSPP Gold. Deixa eu sair desse joguinho aqui que eu não saí. Você vem em jogos. E aqui, ó. Vai tá certinho aqui. É só você vir aqui, ó. Vai tá nessa aba aqui. E recente, você vai vir em jogo. E clica nesse outro jogo aqui, ó. No jogo que você baixou. No caso, eu baixei o Toy Story. Você vai clicar. Aí, ó. Tá carregando a bolinha ali, pulando. Esse jogo, assim, galera. Como o Toy Story, demora um pouco pra baixar, viu? Não é fácil. Aqui é mais fácil você deixar em espanhol pra você entender um pouco melhor. Espera carregar. Esse jogo guarda dados automaticamente em certos pontos no estragais. É a memória. Não sei o que. Tá. Sob o estúdio. Aí vai ter esse controle aqui, né? Simplesmente na sua tela do celular. Aqui, galera. O jogo aqui, ó. Recomendo vocês deixarem em espanhol pra vocês entenderem um pouco melhor aqui o idioma. Tá. Vou clicar aqui no X, que eu não quero essa parte. Clica no Start. Vou jogar nova partida mesmo, né? Que eu nem joguei. Tá. Eu nunca joguei aqui esse Toy Story nesse emulador. Mas... Aqui, ó, galera. Aí ele vai te ensinando aqui a jogar os jogos. Aí, assim, é bem fácil. Você baixou qualquer jogo, tipo The King, vai ter esses botões virtuais aqui de Playstation 2, né? Aí você joga de boa, galera. Não tem dificuldade nenhuma e nenhum segredo, galera. Simplesmente nenhum segredo, tá? Qualquer jogo roda aqui, né? Todos, né? Vou deixar a imagem dos jogos que não vai rodar aí de novo. VTA Sanders e Ibole. Não vou rodar esses jogos aí. Mas roda alguns, né? Que é um pouco antigo. Aí tá passando o começo do jogo aqui. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Que é muito importante. Compartilha esse vídeo, galera. Que é muito bom você estar compartilhando esse vídeo, né? Pra quem aí tem vontade de jogar Playstation 2 no Android. De boas. Aí você compartilha aí, né? Pros seus amigos, não sei. Aí, galera. Você já viu o tutorial, né? É só você ir pra aquela... É só você sair da aba recente. E vir pra aba de jogos. O jogo já vai tá baixado lá. Ó, já vou avisando pra vocês. Que alguns jogos não baixam. Tá, galera? O meu celular já tá descarregando. Alguns jogos, quando você for entrar. Vai tá meio que com uma... Com uma... Com uma imagem de ponto de interrogação. Se tiver com uma imagem de ponto de interrogação. Com um ponto de interrogação. Você esquece que não vai pegar. Pode esquecer que não vai pegar. Aí... Você vai ter que tentar baixar outro jogo. E alguns jogos aparecem mais de boa. Mas quando você entra... Às vezes... Às vezes... Cracha do nada, né? Não sei por que isso, mas... Tudo bem. E... Fui! Tchau, tchau. 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 E aí